Olá, meu irmão, tudo bom com você? Mais uma semana e mais uma vez estamos aqui com as pílulas da lição da Escola Sabatina, que nesta semana em especial tem como tema a unidade e relacionamentos rompidos. Eu sou o pastor Fábio Corrêa, líder da Escola Sabatina na União Sul-Brasileira, aqui nos três estados do Sul, e vou estar com vocês durante todos esses sete dias. Deixa eu contar para você uma história. Olha, há algum tempo atrás, Ana Cláudia ficou muito triste na escola, porque a sua professora fez um teatro e deu para ela um papel muito pequeno, e ela queria o papel principal, pois bem, veio para casa chorando, e a sua mãe, ao vê-la, assim perguntou o porquê, e ela disse, mamãe, me deram um papel muito pequeno, muito significante na escola, na encenação. A sua mãe pegou um relógio, que pertencia ao seu pai, um relógio antigo, como esse aqui, de prata, colocou na mão da menina e perguntou, filha, o que eu tenho nas minhas mãos? Um relógio, mamãe. Então, esse relógio aqui, ele funciona em duas partes, a parte da frente, tem os ponteiros que marcam a hora, e a parte de trás, ela abriu a parte de trás e mostrou, ali os parafusos, as rodinhas, e perguntou para a filha, filha, qual das duas partes que é a mais importante? Ao que a filha respondeu, mamãe, eu acho que as duas partes são importantes, porque a gente precisa ver a parte da frente, ver o ponteiro girar para marcar o horário, mas sem a parte de trás, com as rodinhas ali girando, a máquina não funciona, a relógio não funciona, as duas partes são importantes. A mãe falou, está certíssimo, filha, as duas partes são importantes. Sem a parte de trás, a parte da frente não funciona, e vice-versa. Assim também no seu teatro. Não importa que o seu papel é pequeno, mas ele faz parte, e sem o seu papel, a peça inteira não acontece. Nessa semana, meus amigos, nós vamos estudar três objetivos principais. O primeiro, como que nós podemos restaurar relacionamentos quebrados? O segundo, quais as consequências de relacionamentos ruins na vida? E terceiro, o que precisamos fazer? Quais as ações positivas que podemos fazer para restaurar as amizades, restaurar os relacionamentos? Eu quero terminar essa primeira parte com o texto de Romanos 15, verso 5 em diante, que fala assim, Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, que nessa semana, possamos entender e compreender esta unidade, a importância da amizade, a importância do perdão, na Tua igreja. Para que possamos crescer, avançar, sermos felizes e também testemunharmos do Senhor. Abençoa cada amigo neste dia. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.